A maior voz da história da Rádio Bandeirantes se calou. Agora é hora do pulo do gato. Alô, São Paulo, bom dia, Brasil. Folinha virando na alvorada do inverno 2020. Vai ser estranho saber que essa voz não vai mais falar às 5h30 da manhã. A voz que acompanhou gerações. A voz que informava, dava direção, opinava. Herdemos José Paulo de Andrade. Ele dizia, o rádio é a TV com imaginação. E é difícil imaginar como serão nossas manhãs daqui para frente. O quinto sinal marca 7 horas. Daqui para frente, o mais completo jornal falado do rádio brasileiro. José Paulo de Andrade acompanhou nossos avós, nossos pais e nossos filhos. Esteve presente nas nossas casas, no carro, na ida de ônibus, no metrô. Chegou a Rádio Bandeirantes em 1963. Começou na equipe esportiva. O sonho era esse. Descrever gols. Transmitir emoção. Fazer o coração bater mais forte. Vim para Bandeirantes como doutor noticiarista de esportes, para substituir o Luiz Augusto Maltoni. Ele sugeriu ao Pedro Luiz que, pelo menos, me ouvisse. Que era um rapaz novo, que estava começando na Rádio América, não sei o quê. E o Pedro Luiz me chamou. Foi uma emoção muito grande para mim. Porque o Pedro Luiz era o ídolo de todos nós. Aí o Pedro Luiz me chamou, ficamos negociando quanto eu ia ganhar. Eu não queria nem saber quanto eu ia ganhar. Só de vir para Bandeirantes já pagava tudo. Zé Paulo sempre teve firmeza. Essa mesma personalidade acompanhou o âncora da Rádio Bandeirantes lá atrás, na hora da definição do início da carreira. O sonho de trabalhar com o narrador Pedro Luiz, no entanto, foi curto. Aí começou um zum-zum do Pedro Luiz sair da Bandeirantes. E, numa reunião lá, eu fiz a pergunta para ele, menino atrevido. Falei, Pedro Luiz, nós estamos ouvindo aí que você vai sair da Bandeirantes para montar uma outra equipe esportiva. Ele ficou tão sem graça. Eu nunca vi o Pedro Luiz sem graça. Naquele dia ele ficou, porque ele não podia ainda admitir. Portanto, oito meses depois que eu entrei, ele saiu. Antes de chegar a Bandeirantes, José Paulo de Andrade trabalhou na Rádio América em 1961, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como Rádio Escuta. O estúdio ficava em um prédio, na consolação com a São Luiz. Muito jovem, a carreira do José Paulo quase tomou um rumo completamente diferente. Eu desisti de tentar a carreira, porque eu não via de que maneira eu poderia entrar nesse meio que eu gostava tanto. E já tinha o meu caminho determinado, que era fazer o vestibular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Mas coincidiu com a minha entrada em rádio. E o meu sonho de criança estava se realizando. Foram 14 anos no esporte. Narrou, reportou e comentou o futebol. Esteve presente em vários momentos fundamentais da história do futebol brasileiro. Descreveu títulos, relatou gols, entrevistou craques. Mas, emprestou a voz marcante para emocionar. No milésimo gol de Pelé, narrado por Flávio Araújo, José Paulo de Andrade estava na reportagem no Maracanã. A versão correu para a bola, Pelé, parou, atirou. Gol! O grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo neste momento, José Paulo de Andrade. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol. Narrar é a tarefa mais complicada para quem trabalha no esporte. É talento puro. Poucos têm essa capacidade de narrar. E até isso José Paulo fez. Faz o domínio completamente em cima de Clodoaldo, vira o jogo para a ponta direita para a penetração de Miranda. Agora vai encostar nele, Fernando Miranda leva a bola até a linha de fundo, faz o cruzamento, André de cabeça. Gol! Com Guarani de Campinas, André Camisanovi, aos dois minutos. José Paulo de Andrade fazia tudo na Rádio Bandeirantes. Falava de futebol, apresentava programas jornalísticos, entrevistava todo tipo de personalidade. Mas em 1977, não estava completamente feliz. Logo depois do nascimento do filho Paulo, ele tomou uma decisão importante, que mudaria a sua vida e o dia a dia de todos os ouvintes. Chegou 1977, nasceu meu primeiro filho, Paulo. Eu não era nenhum terceiro locutor esportivo da Bandeirantes. Aí eu fiz uma reflexão e pensei comigo, eu não vou ser revelação aos 40. E eu não queria mais continuar no esporte. Depois de decidir sair do esporte e trabalhar no geral, José Paulo de Andrade virou diretor de jornalismo. Sempre foi referência para todos os companheiros de trabalho desde aquela época. O forte caráter, a sede por informação e a vontade de facilitar a vida do ouvinte foram decisivas nessa mudança de rumo. O Brasil vivia momentos muito difíceis e o país precisava de gente com coragem. Nós estávamos ainda no período da ditadura, da censura e tudo mais. Eu já não via muito sentido em participar de jornadas esportivas. Eu achava aquilo muito vazio, perto dos problemas que, como jornalista, eu já tinha conhecimento, entendeu? De perseguições, de tortura. O período da ditadura nunca assustou José Paulo. Ele jamais se conformou com a censura. Driblar os militares era quase impossível. Mas sempre tinha um jeito. Eu lembro um comentário que eu fiz quando o Salvador Andrade foi assassinado em Santiago do Chile. Falava, que risco poderia oferecer um médico diante de um exército? Foi a pergunta que eu vi. Nossa, o mundo quase caiu. Muitas vezes você apontando um problema que seja de uma rua ou de um bairro, né? Você está apontando que nem tudo está às mil maravilhas, como na época o regime militar procurava transmitir. Então, o Boca do Trombone foi também uma maneira de resistir. Como ele mesmo dizia, a grande marca na carreira foi o programa O Pulo do Gato. O Pulo do Gato mudou a vida do José Paulo. O noticiário foi ao ar pela primeira vez em 1973. Por incrível que pareça hoje, com absoluto sucesso após 47 anos, não foi fácil convencê-lo a aceitar o desafio naquela época. Ele não queria sair do Primeira Hora. Hélio Ribeiro, outro nome marcante na história do rádio, foi decisivo neste processo. Na época eu era apresentador do jornal Primeira Hora, que era o sonho de todo locutor daquela época, né? E aí ele veio me propor para sair do Primeira Hora para fazer o Pulo do Gato, que tinha começado uns dias antes com o Joia Júlio. E até eu me surpreendi, porque eu não sabia que ia entrar um programa chamado O Pulo do Gato. E eu acordava geralmente às seis da manhã. Naquele tempo dava para acordar às seis para estar aqui às sete, né? Quando eu acordei ouvindo o Joia, eu já levei um susto. Como ele estava acostumado à tarde, e era às 18 horas o programa dele, ele deu a hora como sendo 18 horas e 15 minutos. Você acredita? Aí a minha cabeça girou, né? Eu falei, nossa, eu dormi tudo isso. Aí logo em seguida ele corrigiu. Ah, desculpem, eu estou acostumado e era às seis e quinze da manhã, né? Foi assim que eu tomei conhecimento do Pulo do Gato. Joia Júnior, que apresentava o Pulo do Gato, tinha muito carinho pelo Zé Paulo. Eu fiz só 15 dias de programa. Eu dei um pontapé inicial. Eu fui uma partícula tão insignificante. E nunca o Zé Paulo deixou de mencionar aquele seu velho amigo que tinha feito alguma coisa. Então isso é a lição mais preciosa que eu tive, Zé Paulo. É que esse caráter maravilhoso é uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci no rádio do Brasil. O Zé Paulo, meu velho amigo. E como nada acontece por acaso, o Pulo do Gato acabou sobrando para ele em 1973. E o nome que primeiro foi aventado era o meu, mas o Hélio fez uma certa restrição e colocou o Joia. Aí o Joia era político já na época, né? Tinha atividade o dia inteiro. E logo de cara ele já viu que de manhã seria muito difícil para ele manter o horário. E aí sobrou para mim. E agora vamos saber do tempo. Direto da Central Bandeirantes de Meteorologia em Nazaré Paulista, Sérgio Vernizzi. Vamos saber como é que estão as estradas da Baixada Santista, Benê Braga. As condições dos principais aeroportos brasileiros e os voos internacionais, Amorim Filho. Pulo do Gato, repórter Berto Ferreira. Atualmente, Silvânia Alves construía o Pulo do Gato com o Zé Paulo todos os dias. Desenhava o jornal, escolhia os principais temas, acionava os repórteres. Lá atrás, o Galberto Curado, primeiro produtor do programa, ajudou a pensar o formato. O programa já tinha uma formatação elaborada. Por que o Pulo do Gato? Porque vai informar primeiro, vai antecipar o fato e, inclusive, dá o Pulo do Gato na concorrência. Quer dizer, informar primeiro. Isso hoje tudo é normal. Nós, inclusive, fomos taxados de loucos. O quê? Um programa de jornalismo e prestação de serviços nas primeiras horas da manhã, que não havia, né? O sucesso foi tanto que as emissoras concorrentes começaram a introduzir programas de jornalismo também antes das sete da manhã. José Paulo de Andrade tinha muito orgulho da diversidade e da dinâmica do Pulo do Gato. Resumia, opinava e informava. O Pulo do Gato sempre deu voz a quem não tinha voz e por várias gerações. Parabenizando a todos, a Bandeirante, o José Paulo de Andrade, que é o que apresenta. E vai continuar sempre sintonizando. Ora, sempre. Muito obrigado. Vamos ouvir a opinião de mais um amigo aqui. Qual o seu nome? Tito. Tito, o que você faz todo dia das seis às sete da manhã, por gentileza? No carro, ligo a Bandeirante e fico ouvindo o Pulo do Gato. Olha aí, hein? Que bonito. E o Pulo do Gato completa 20 anos de idade, hein? O que você mais gosta no Pulo do Gato? A defesa que a turma faz dos mais necessitados, de todo o público que reclama. É a boca no trombone, né? A boca no trombone. Enfim, tudo isso é sensacional. O Pulo do Gato foi pioneiro porque os jornais falados começavam só às sete da manhã. Então, o programa antecipou o noticiário. Foi inovador. Furou todos os outros e virou companheiro de quem acorda cedo. Em 2018, o jornalista Cláudio Junqueira, que foi nosso companheiro de trabalho, lançou o livro Ninguém Segura Esse Gato, em homenagem ao programa e ao Zé. Contou bastidores sobre a convivência, os detalhes do trabalho, a proximidade com Zé Paulo. José Paulo de Andrade considerava o livro como a maior homenagem que ele recebeu em vida. Bom, ainda bem que eu pude ver isso em vida, né? Porque o Leporace, por exemplo, ele não tinha nem ideia do público que ele alcançava. Infelizmente, ele não estava para ver todo aquele público que foi lá reverenciá-lo. Pelo menos eu tenho essa vantagem. Eu estou vivo para sentir de perto esse calor humano. Foram 47 anos no comando do Pulo do Gato. Mas a voz do Zé Paulo também ficou marcada no jornal Gente. Ele e Salomão Esper levaram o programa ao ar em 1978, pela primeira vez. Trouxeram opiniões contundentes, visões de mundo e sempre foram vozes na luta contra a corrupção. A defesa do bem público era a marca registrada. Os dois substituíram Vicente Leporace. Às 8 horas e 10 minutos, nós queremos avisar os ouvintes da Bandeirantes que esta tribuna vai continuar à disposição da população de São Paulo. E nós estaremos atendendo ainda cartas chegadas ao saudoso companheiro Vicente Leporace. Mais tarde, Joelmir Bedin se juntou à dupla. Por vários anos destrincharam a economia e a política. Facilitaram o que parecia difícil e distante da população. Aproximaram o debate. Foram décadas iluminando as notícias. Zé Paulo e Salomão Esper já se conheciam de muito antes, em 1961. E não imaginavam que a dupla que formaram duraria tanto tempo. Mas na época que eu entrei na Rádio América, ele era o diretor artístico. Ele tinha 32, eu tinha 19. Então naquela época, ele já era adulto. E eu não, eu era um moleque que estava começando. E é a pessoa com quem eu convivo há mais tempo. E hoje eu concluo que quem tem a paciência maior é ele mesmo de me aguentar. José Paulo de Andrade e Salomão Esper dividiram o microfone da Rádio Bandeirantes até 2019. Aos 89 anos, Salomão resolveu se aposentar. O convívio diário acabou, mas a amizade durou até o último momento. A despedida no ar foi emocionante. Emocionante para eles e para os ouvintes. Salomão, temos certeza de haver produzido um documento histórico. Você é uma referência para todos nós, desde sempre e para todos sempre. Eu sempre digo isso, desde sempre e para todos sempre, você é uma referência. Muito honrado de todos esses anos de convívio, de amizade, de ensinamentos, de sabedoria. Você vai fazer falta. E nós esperamos que, pelo menos, você abra algumas brechas para, de vez em quando, conversarmos com você. Tá bom? Com a minha atenção, vocês podem contar. Perguntar é a principal qualidade de um jornalista. Perguntar o que o entrevistado não quer responder. Defender o dinheiro público. Confrontar políticos de todos os lados. Denunciar cada centavo mal gasto, mal explicado. Em 1991, o então governador de São Paulo, Orestes Quércia, não gostou de ser questionado pelo José Paulo de Andrade. Você não conhece? Você não estava lá para ver? Me desculpe, mas mais uma vez, eu não estava lá para ver. Agora eu estou sabendo que foi preparado um trabalho que no final foi desconhecido. Tanto é que houve essa discussão do cargo antigo. Pode criticar, desde que ele tenha, vamos dizer, jornalista, eu sou jornalista, radialista. Nós vamos começar uma velha briga de quatro anos. E ser o dono da verdade. Jornalista, porque o jornalista acha que é o dono da verdade. Eu não acho que isso. Vê um pedacinho da coisa e já dá a opinião dele, às vezes irresponsavelmente. Isso não é o meu caso. Se eu me discuto, mas não é o meu caso. Você tem que ser responsável por aquilo que fala. Não é porque é jornalista que é melhor que ninguém. Nós somos aqui, caralho. Nós somos melhor que ninguém. Tem muitos jornalistas safados por aí. Ah, isso tem. Tem muitos governantes safados. E eu não sou. Claro. E eu também não sou. Mas você fala irresponsavelmente. Eu não admito. Não, não. Não, não. Você é jornalista que vem ser irresponsável comigo. Governador. As perguntas que ninguém queria fazer. Na verdade, eram perguntas que até hoje pouquíssimos têm coragem de fazer. Em 1985, Zé Paulo perguntou para Jânio Quadros o que toda imprensa queria saber. Uma acusação que sempre lhe fazem, e me parece que será até um tema de campanha contra o senhor, é que o senhor é chegado a bebidas alcoólicas. Como é que o senhor recebe esse tipo de acusação? Eu não recebo muito mal. A minha vesícula é que recebe. Eu estou proibido de tocar em álcool há cerca de dois anos. José Paulo de Andrade também trabalhou na TV Bandeirantes. Chegou até a representar o personagem Zorro na produção As Aventuras de Zorro, em 1969. Apresentou diversos telejornais e mediou vários debates eleitorais na tela da Band. José Maria Marim, candidato da coligação PSC-PT do B, pergunta agora para Enéas Carneiro do Prona. Doutor Eméas, o senhor tem algum projeto específico como candidato a prefeito, visando a melhoria dos nossos atletas numa futura competição? É resposta ao governador Marim, resposta sincera como eu sempre dou. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Em 1989, na primeira eleição para presidente após o regime militar, no debate entre os presidenciáveis, José Paulo de Andrade também estava lá. Não foi respondida a minha pergunta. Quero saber se o doutor Ulisses é um candidato de oposição. Bom, eu não fui respondida por causa do relógio, né? E da buzina. Não diga, por favor. Fica difícil, né? Eu sou um candidato independente. Em 2008, em debate mais recente na tela da Band, o alvo foi Paulo Maluf. José Paulo de Andrade lembrou atitudes do político na gestão pública de São Paulo. O senhor insiste que vai trazer de volta o Paz. E nós nos lembramos que quando o Paz foi implantado, o senhor teve um problema seríssimo de não receber verbas do SUS. O senhor vai de novo arriscar essa roleta? Veja, José Paulo de Andrade. O Paz foi avaliado... José Paulo apresentou o Ban de Cidade no Canal 13 no ano 2000. Sempre versátil, sempre informando. É, o problema médico é sério em São Paulo. E é preciso desvincular agora o lado emocional do lado técnico. Hoje, a prefeita eleita, Marta Suprici, anunciou mais um nome para compor o seu secretariado. É o economista da Unicamp, Jorge Matur. Teve sempre muita garra. Garra. Para acordar cedo todos os dias, mesmo encarando complicações de saúde. Para colocar o pé na rua diante das piores situações. O coração lhe deu sustos. Os pulmões lhe trouxeram limitações. Mas a dificuldade de respirar não tirou o prazer do Zé Paulo de estar com os ouvintes. Não desanimou, nem se abateu. A paixão pelo jornalismo foi maior do que seus problemas de saúde. Conviveu com essas adversidades até o último dia de vida. Nós, amigos e companheiros de trabalho do Zé Paulo, ficamos apreensivos quando ele ficou afastado da rádio em 2018. Um enfisema pulmonar o deixou distante do nosso estúdio por mais de um mês. E ficamos aliviados quando ele voltou. Bom dia para o José Paulo de Andrade, que está de volta conosco aqui no Jornal da Bandeirante Gente. Bom dia, Zé Paulo. Oba, oba. Olha só, é um teste, hein? Eu estava concentrado até agora há pouco para fazer esse teste aqui. É um teste de recomeço que ainda não tenho condições totais para voltar. Mas eu já estava sentindo falta de vocês e dos ouvintes, principalmente, que mandam tantas mensagens. E eu lembro aqui do grande escritor americano Mark Twain, que a notícia da sua morte, ele lançou um comunicado dizendo que tinham sido exageradas. Não anunciaram a minha, mas o portal Comunique-se, que é especialista em jornalistas, deu a notícia que eu estava afastado do rádio. Do rádio não me afastarei jamais, até o meu último dia de vida, né, Salomão? É, pessoal, a falta de emoções procura colocar onde não existe. A emoção que sentimos é a alegria da sua volta, é isso sim. Respeitado por todos, José Paulo de Andrade foi referência para vários profissionais da imprensa. A paixão pelo rádio passa de pai para filha, de mãe para filho. Grandes jornalistas de todos os veículos reconheceram o tamanho dele para a imprensa brasileira. Pedro Bial, por exemplo, entrevistou e exaltou José Paulo. Bom, agora a gente tem o privilégio de receber um cara, um jornalista, que tem mais tempo de rádio que o Otaviano tem de vida. Ele está no ar há 56 anos, há 44, só com o programa Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes. Com vocês, José Paulo de Andrade. O pai do Zé Paulo trabalhou por 42 anos no mesmo emprego, o que deixava o nosso âncora inconformado. Ele achava muito tempo. O jovem José Paulo de Andrade jamais imaginou que superaria esse tempo em uma única empresa. Uma relação de amizade, respeito e carinho com a família Saad. E de empresa, porque foi o único patrão da minha vida a família Saad. Eu trabalhei dois anos antes de vir para a Bandeirantes na Rádio América, que na época era do grupo. Mas eu quero agradecer a alta direção desta casa, lembrar com saudade de João Jorge Saad, onde foi por ele que tudo começou. O Johnny, que é o seu sucessor. A admiração sempre foi recíproca, como lembrou em 2013, Johnny Saad, quando o Zé Paulo completou 50 anos de Rádio Bandeirantes. E ele faz isso com toda a sua alma, ficando alegre, ficando triste, ficando indignado. Ele faz isso realmente com o coração. O rádio é um amigo eterno. O rádio está presente nas famílias há várias décadas. Ele abraça, orienta, encaminha, ilumina. O rádio emociona. Emociona no gol. Emociona no voto. Emociona no trânsito. Emociona na lembrança das coisas que passaram. O tom de voz da Rádio Bandeirantes é o Zé Paulo. Há 57 anos. E para sempre. Nós, velhos, ficamos muito sensíveis. Eu já estou... Eu brincava com a minha mãe. E a minha mãe era do signo chorão, né? O signo de balança, né? Eu falava pra ela assim, ó, mãe, qualquer solo de cuica, você já chora. E eu hoje estou quase assim, viu? Solo de cuica já me emociona também. É impossível dizer o tamanho do José Paulo de Andrade na história do jornalismo brasileiro. Mas dá para afirmar que é proporcional ao tamanho do rádio. O rádio é a TV com imaginação. Por isso ele não morrerá jamais. O dano do jornalismo brasileiro. E o tamanho do jornalismo brasileiro.